Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 28, versos do 35 ao 48, vem trazer para nós um novo encontro, uma nova aparição de Jesus, juntamente com seus discípulos. Desta vez, depois dos discípulos de Emmaus terem comido com Jesus e terem reconhecido Jesus ao partir do pão, Jesus aparece a todos eles, aos discípulos de Emmaus e mais os demais discípulos que estavam reunidos. Só, meus amados irmãos, que como aconteceu lá atrás, claro que porque ainda era tudo muito surpresa, muito cedo, tudo estava acontecendo naquele momento, muitos pensavam que Jesus era um fantasma. Nos dias atuais, Jesus continua sendo um fantasma para muita gente. Primeiro um fantasma porque assusta muito a posição das pessoas ainda, politicamente falando. Um fantasma porque para muitos Jesus, de fato, não existe apenas um mito que foi inventado. Um fantasma porque muitos não têm fé ou perderam a fé e acreditam que Jesus não é nada mais, nada menos que uma história que foi passada culturalmente de geração em geração e nada tem a ver com a nossa vida. Vejamos o Evangelho nos esclarecendo essas coisas e nos trazendo fé. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Veja um fantasma falando, desejando a paz. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estás preocupados e por que tens dúvidas no coração? Vê de minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. As chagas de Cristo, glorificada, ressurreta, servem de testemunha para os seus discípulos. As chagas não desapareceram, não foram excluídas do corpo de Cristo ressuscitado exatamente para nos fazer percebermos a grandeza daquele evento, tanto da morte e da ressurreição de Cristo. E assim, meus irmãos, ele diz, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede um fantasma. Não tem carne nem ossos, como estás vendo o que eu tenho. Ou seja, é real. É um fato. Porém, esse corpo de Jesus, glorificado, ressuscitado, é um corpo que tem pele e ossos, que tem carne e ossos. E mais. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de pão, ou melhor, um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Então, esse corpo pode se alimentar. Esse corpo ressuscitado, glorificado, que tem osso e carne, pode se alimentar. Não é mais um corpo como o nosso, como nós conhecemos hoje, meramente material, que esteja sujeito às leis naturais e também à morte. Mas é um corpo que, ressuscitado, glorificado, que não tem mais limitação perante a lei natural, ou as leis biológicas, mas que também pode ser tocado e que também pode se alimentar. Depois disse-lhes, são estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus volta a dizer, foi disso tudo que eu estava falando. Lá nos salmos, na lei de Moisés, está escrito isso sobre mim, que eu iria ressuscitar, o que eu iria viver na minha paixão, sofrimento, angústia, perseguição, espancamento, morte. e então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras. Se você ler as escrituras e não consegue entender, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo a graça de que Jesus abra a sua mente, abra a sua inteligência. e assim nós poderemos entender as escrituras. E Jesus, depois de abrir a nossa inteligência, ainda dirá, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém, ou seja, lá onde Jesus havia ressuscitado, onde Jesus havia subido aos céus, onde Jesus havia vivido, anunciado o Evangelho, o Reino. Porém, também chegará até nós e chegou até nós. graças à igreja. Vós, vós, a igreja, os discípulos, sereis minhas testemunhas, sereis testemunhas de tudo isso. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele abra a nossa inteligência e não somente abra a nossa inteligência, mas nos faça testemunhas de tudo isso para o mundo inteiro. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Jesus não é um fantasma como o mundo pensa. É real. E nós precisamos ser testemunhas dele. E aí,